Olá, Irmandade Games aqui, quem fala? Sou o J.O.I. Boniel e hoje mais um gameplay do jogo Gears of War 5, capítulo 5, ato 5, capítulo 1, convergência, ok? Vamos começar aqui então. Não lembra como é que eu tô? Cara, eu tô com uma arma ruim, hein? Que hora que eu peguei essa arma que eu não lembro? Tava jogando online? Tava bem diferente disso. Acabou os tiros. Meu, eu tô sem tiro nenhum. Beleza. O que foi que aconteceu com a J.O.I.? Só, sei lá, a gente resolve depois. Temos que chegar àquela torre de rádio. Espera. Ouviu isso? Sim. Parece que a Tia não veio sozinha. Nossa, cara, eu não lembro a hora que eu troquei de arma. Essa arma aqui é horrível. Tô com duas armas horríveis. Tem gente. Não tô entendendo nada. Estou sem arma Caraca, velho Que confusão Boa Eu vou ter que descer lá Para pegar a arma Buscar arma porque não dá para trabalhar assim não, velho Você é louco Tá, não, pera aí gente Pelo amor de Deus, espera Eu preciso de munição Preciso de arma que preste Não dá para avançar desse jeito Essa não Enforce Beleza Agora melhorou Melhorou Agora dá para continuar Você é louco enfrentar esses caras com aquela arminha esquisita Que não tem sequência de tiro Um tiro de cada vez Ah, e ainda com a mira fraca ainda Não dá não Não dá não, vamos embora Galera, esse é o 13º Gameplay do Gears no canal Quem não conferiu os outros ainda Por favor Vá lá na playlist de Gears Gameplay de Gears of War E assista todos os nossos vídeos Comentem, dê like Compartilhe Faz sentido Faz sentido Agora já melhorou Está vindo mais munição E aí gente O que a gente está fazendo aqui Passeando Pé na porta Vamos para a ação Ah Eu não acredito Uma portinha de madeira Não consegue abrir Você é louco Pera aí Não Está atirando Só pode ser brincadeira um negócio desse Se eu pulasse lá atrás Não pula Aqui uma porta Também não A gente veio daqui Galera Consegui fazer o impossível Está perdido No Gears of War A torre está lá Certo? Está para a torre de rádio E aí gente Dá uma ideia Porta aqui está trancada Aqui ó Aqui gente Que isso Brincadeira Ficar preso no Gears of War Seria muita vergonha Seria muita vergonha Para minha reputação Gamer Nessa altura do campeonato Aqui Essa é a arma que eu gosto Olha o que eu achei Olha o que eu achei Tem uma fábrica logo adiante Vamos tentar chegar lá Vamos Vamos lá Vamos lá Marcos Vamos ver o que tem na fábrica Ih Sem granada Ih é o peidorreiro Morreu Morreu peidorreiro Chute Na fuça Olha o cara mostrando ali E aí gente Cadê Vou pegar essas arminhas não Ai Nossa Socorro gente Socorro Tomei um tiro na fuça Socorro Vou morrer Agora eu vou pegar essa arma aqui Estou sem munição Oh louco Pode 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 não Vou morrer Vou morrer Mano a parada Está ficando intensa Quero minha arma de foto Toma Aí fortão Toma aqui também Legal Legal Nossa Só tripa Que voou Agora É louco Tio Tudo limpo Suave Né gente Um pouquinho tensa A batalha Mas faz parte Vamos para a fábrica Vai Preciso de uma mão Pode ser uma manga Pode ser uma manga Ou uma pira Ou uma laranja Não Tem que ser uma mão Ai ai Olha só isso Uma velha fábrica de centaur Então você andava nessas latas velhas é? Eles não eram tão ruins Um pouco apertados Quebravam o tempo todo Parece que eles eram bem ruins É talvez Mas eles faziam o que era preciso Opa Achei um segredinho aqui gente Colecionável Ordem de suspensão de atividade Ordens especiais a todo o efetivo da CGO em Speyer Um corte de energia na região é iminente Por isso o alto comando da CGO ordena a suspensão de atividade E o imediato de todo o efetivo da produção militar em Speyer Dirijam-se a Ilima Para novas instruções o quanto antes Ih cara Vai cortar a energia Isso aqui foi na época que isso aqui era ativo né Hoje o negócio já tá cortado a energia faz tempo Aliás A energia tá funcionando né Só que o negócio tá abandonado Até na porta Cara não acredito até agora Que ele não abriu aquela portinha de madeira Levanta aí drone Boa Nossa Facada Facada no abdômen velho Ah é a serra Cuidado Morreu O homem da serra morreu Pronto agora vamos achar um jeito de sair daqui Não vou nem pegar a serra Tô bem de tiro Vamos pegar munição enquanto podemos Ah tá A menos que seu lancer funcione a base de gracinha Parece que tá funcionando Preciso de umas granadinhas meu Open the gate Que que é isso? Um elevador? Demorou pra abrir essa portinha hein A torre de rádio deve ser logo adiante Subindo essa colina Com certeza a gente chega lá sem contratempo Hum Tá bom Sem contratempo O jogo inteiro é um contratempo Ô Ô Ô doidão Ah uma bomba Beleza Ó o ganisher Vou pegar ela Eu gosto dessa arma No mano a mano ela é muito boa A torre lá Fecha aquele ninho É a torreta Aí está o contratempo Se protejam Vá 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 é você que eu vou pegar o torreta fica mostrando aí fica mostrando aí que eu vou te cercar toma limpei a área meu povo limpei a área meu povo vamos ver essa gunshot aqui ela é muito louca Ah não tá tendo que eu pegar matando o tempo vai tirar da onde E aí e os bichão estão cercando que que é isso vai demorar até ele chegar aqui o suficiente para termos que usar isto Ah é o Forjador tem vinte mil e me parece que eles podem atacar a qualquer minuto por isso que a gente se planta aqui conquista desbloqueada garimpeiro que garimpeiro Iniciar onda Vamos lá vamos iniciar onda Cuidado estão vindo pela frente Cuidado saiam Fecha que nem me Deixa o cara atacar a torreta não gente Cadê Suave na nave Só partindo os bichos no meio aqui ó de boa Construa e conserte o que puder antes que mais venham atacar Cara acho que a gente nem gastou o que a gente colocou Nem gastou Nem gastou Já que tá danificada Vou pôr aqui agora ó Nossa acabou a grana Você é louco Quanto que eu tenho 5 mil ó Eu vou ficar aqui Ali saiam Não dá pra segurá-los pra sempre Não dá pra segurá-los pra sempre Miles aproximando Super aqueceu Super aqueceu Eu com essa arma aqui velho Os bichos não tem nem chance Mata os caçadores aí Você não tava muito ao forte Ai caraca Ai caraca O que aconteceu? O que aconteceu? Ai ai Pô esse é grande hein Mano esse é gigante Ai ai Pô esse é grande hein Já era, suave, ai tem mais, ó a torreta funcionando velho Bom, eu tenho 25 mil, beleza, vou pegar esse, nossa que custava correr com esse negócio velho Beleza, não é que os caras pintar na escada ele mete bala O importante é a gente ficar protegido Cara, essa escada aqui tem dois Não pode deixar esses migo destruir as torretas Cara, não tinha posto na torreta aqui no meio, ah tá ali Achei que os caras já tivessem destruído ela Olha ali o cara Ai ai, que isso Abelha rainha, mano Bichão, esse é o bichão Fuzila ele, torreta Boa Mano, coitado, nem respirou Tem outro aqui Destruiu minha torreta Filho da mãe Cadê ele, porra? Ele tá vindo, James Cadê o cara, Marcos? Deixa eu destruir aquilo ali É, eu quero destruir, boa Vamos lá Mano, foi muito fácil isso aqui E aqui, não tem nada, gente? Segredinho, uma tag Desbloqueável, nada Nada, nada Mano, eu tava dando uma olhada naquela RTX 2070 Que placa que é, manco? Você tem que parar de falar isso Sério Falar o que? Tudo limpo Fala sério Você tá pedindo pra dar azar O que? Tá brincando Não, não tô não Desde que tudo isso começou Quando é que esteve tudo limpo? Nunca Normalmente eu diria que azar não tem nada a ver com probabilidade Mas nesse caso Eu concordo Não fala mais isso Tá mal, isso é ridículo Olha em volta Está tudo limpo Ah Rapaz, sei não Eles meio que me convenceram Seguinte Se eu dei mesmo azar pra gente Eu cuido disso sozinho Agora vamos pro maldito ponto de encontro Eita, o Marcos tá foda, velho Vem fudendo que eu vou deixar isso viva Você não Vou provar pro Marcos que não tá tudo limpo Tá tudo sujo Aqui, ó Segredinho Lista de objetos recuperados em Speyer Três baterias centaur Três baterias centaur corroídas Corroídas Granada incendiária Duas gunsters Ambas em boas condições Hammerburst Hammerburst Parece que foi usado recentemente Que estrago Fragmentos de cristal Nunca tive visto antes Estranho também Nunca tinha visto antes Estranho também Velhos documentos militares da CGO Interessantes Não valem nada Dente estranho De algum bicho Hum Isso é um mau sinal, velho Dente estranho De algum bicho Que isso? Espero que sejam nossos amigos Quando Marcos Fênix chama ajuda Ele não tá de brincadeira É os Transformers O que? Você não liga Não escreve? Aí Meu caro Marcos Já faz tempo Hein, Cole? É Olha os veteranos agora Você lembra do James? É Eu lembro que ele era bem menor que isso Todo mundo é pequeno Perto de você De o Cole? Dá licença Mas eu não te dei brinquedos suficientes Quando você era criança? Eu já vi o suficiente Dos seus brinquedos pra vida toda Obrigado Brinquedos dele? Kate, Del Conheçam Damon Bert CEO das indústrias DB Cujos robôs tentaram nos matar Nas últimas 20 horas Ei Oh, oh Todo esse negócio de D.B. assassino Isso foi a ti E não eu Bom, eles carregam as suas iniciais Me diga-se o que eu vou lhe dizer Soa familiar Você some da CGO há o quê? Ou em seis meses? E por algum motivo Ninguém o prende Ou ainda mais recentemente Lá estava você preso No acampamento 5 Quando, magicamente Um carrinho de transporte Surge E lhe pede pra entrar Ah, tá falando sério, pai Você mandou esse babaca Tomar conta de mim? Acho que a palavra Que está procurando é Obrigado Tem certeza que sabe usar isso? Se soubesse como foi Nosso dia Nem perguntaria O JD está no Jack Jr Um de vocês pode pegar A Second Pet Eu vou pilotar essa parada, velho Então estão de volta Estão mesmo Eu senti falta deles Assim, de um jeito Meio bizarro Sei o que quer dizer E aí está a nossa cara Estou aqui, queridinhos Prontos pra ir? Me diz que a sua mulher Queria fazer isso Ah, Sam e eu não somos casados Só temos uma amizade colorida E ela insistiu em vir Eita, velho Aguarda, louca Mano, eu não acredito Que eu vou pilotar Robô gigante Nesses games A gente acompanhou direitinho Não foi, meu amor? Vamos investigar lá na frente Pra saber com o que estamos lidando Então, JD O único cara De quem você não queria ajuda Acabou sendo o único cara Que podia ajudar Beleza, galera Vou ficar por aí Os robôs gigantes Vai ficar pro próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado desse Se gostou, deixa aquele likezinho gostoso aí Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Dos novos vídeos Eu tô tentando postar diariamente O dia a dia Às vezes não permite Porque é correria demais Mas Hoje mesmo Pra você ter uma ideia Eu tive que Arrumar um chuveiro E trocar uma válvula de descarga Em casa O bicho pegou, velho Não podia cagar nem tomar banho Mas eu resolvi tudo E Galera Até o próximo gameplay Obrigado aí Por vocês estarem com o Boniel